Música Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui para a nossa quaresma de São Miguel. A alegria poder rezar com você esta quaresma, são 40 dias de oração junto com São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Que alegria poder entrar aí na sua casa, junto com você e no seu carro, enfim, onde você puder, onde você estiver nesta hora, rezando esta quaresma, tirando o momento do seu dia para junto com São Miguel você entregar a sua família, entregar todo o teu coração, entregar esse tempo de penitência. A quaresma nós sabemos que nasceu do coração de São Francisco de Assis. São Francisco que, vendo a necessidade de ter mais um período de penitência no ano, ele que fazia a quaresma da igreja, oficial da igreja, que antecede a Páscoa, mas ele percebeu que tinha um tempo grande entre uma e outra. E inspirado pelo Espírito Santo, São Francisco colocou no coração esse desejo e rezou essa quaresma a São Miguel Arcanjo. É um tempo de penitência, é um tempo que você é convidado e eu sou convidado a chegar mais próximo de Deus. Nós somos convidados nesse tempo da quaresma de São Miguel e realmente entrar nesta batalha espiritual pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa alma. Em um tempo que nós vivemos, mais do que nunca, é importante vivermos esse tempo do ano, onde nós voltamos o nosso coração para estar mais perto do Senhor, através de São Miguel Arcanjo. Por isso é um tempo onde você é convidado a viver um tempo ali de penitência. Escolha aí na sua casa, escolha no teu coração o que você pode entregar ao Senhor. Eu não sei o que você mais gosta, quem sabe é um doce, é um refrigerante, não sei. Mas que seja um momento que você possa realmente se voltar para o Senhor e beber os frutos que vai dar esta quaresma, junto com São Miguel, junto com os santos anjos. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celestes, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Rezemos juntos a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se percar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. Irmão, este é o convite, esta é a palavra que o próprio Deus, na sua divina providência, reservou para este primeiro dia da nossa quaresma. E o convite é bem claro, quantas vezes devo perdoar? Enquanto a palavra de Deus vai sendo semeada, o próprio Espírito Santo vai no teu coração, vai relembrando as pessoas com que você precisa buscar essa reconciliação. No dia de hoje, seja dócil à vontade do Senhor. Amém. Façamos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Nos unamos à Nossa Senhora, rezando essa oração. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós, Volo, pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repele para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Finalizando o momento de hoje, nos vemos amanhã. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.